Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente estamos aqui na conta do inscrito milionário. Não sei se posso chamar assim, ou se é simplesmente um inscrito muito louco que depositou 200 mil reais na conta dele aqui do Kidrop com o cupom CSR. E eu fiz um vídeo sobre isso, mostrei os prints dele realmente comprovando. E agora eu tenho acesso à conta dele, estou aqui no site do Kidrop. E olhando o histórico, realmente, configurações, histórico da conta, tem todas as transferências, 5 mil dólares, 5 mil. Então realmente é o que ele tinha me mandado. As últimas vezes foi aqui, do último sorteio, então totalizando aqui 45 mil dólares. Antes disso ele já tinha feito alguns outros, meu Deus, nem tinha visto isso, vários outros depósitos. Que doideira, né? Muita grana investida. Eu até perguntei pra ele o porquê dele ter colocado tanta grana. Sim, se ele tem a grana ou não, não importa. Mas eu perguntei, por que você escolheu colocar no Kidrop? Aí ele falou, queria aproveitar todos os benefícios com o seu cupom. Que são eles, 10% de bônus, pontos no evento que realmente... Ele colocou aqui 45 mil dólares da última vez, né? Olha isso aqui. Ele ganhou 5 milhões... Meu Deus do céu, não sei nem o que faz com isso aqui. 5 milhões e 400 mil pontos. Mais 900 mil de pontos na parte da área do ouro. Eu não sei... Mano, sinceramente, eu não sei quanto que isso aqui vem. Ele já foi de 45 para 49 mil e 500. Mas, mano, isso daqui é absurdo. 5 milhões e 400 mil pontos. E ele não usou nesse evento, acredito. Foi num evento passado. Já faz um tempinho, né? Que ele fez esse depósito. Enfim, galera. Lembrando vocês, galera. Se vocês quiserem participar, acho que nesse próximo sorteio ele não tá, hein? É a chance de vocês. Cupom CSR. Vocês vão ganhar 10% de bônus. Todas as recompensas. Tem a parte de ouro grátis também. Caixa diária. Todos os dias uma caixa grátis. Enfim, muitos benefícios para vocês. E vamos para o que interessa, né? Vocês querem ver o inventário do nosso querido Laspium? Vamos para o CS. Dá uma olhada aqui no inventário dele. Que doideira que é. E depois a gente brinca um pouquinho no que drop, com o saldo. Ver o que a gente consegue. Mas, bora lá para o CS. Estamos aqui na conta do Laspium. Ouro 3, hein, galera? Então não precisa ser o global para você ter uma faca ou então um inventário top. Eu não sei se ele tá sem jogar. Se é ouro 3 mesmo. Qual foi o máximo de patente dele. Mas, é esse aqui, galera. Esse é o inventário. Opa! CSR 8 do 4 de 2023. Que legal, ó. Esse aqui foi um dos sorteios que ele ganhou com o cupom CSR. Sorteio do que drop. E ele colocou uma etiqueta. Ele falou que esse aqui ele não vai vender. Muito legal, ó. 8 do 4 de 2023 foi quando eu fiz o envio da skin. Top, né? Além disso, temos, cara, muitas skins super raras como Dragon Lore, Hidra do Deserto, Saka Dourada, AWP Prince, Medusa. Mano, muitos itens, Fire Serpent, entre outros, tá? E, antes da gente ir no CS, vamos aqui no site pra gente entender um pouco quanto vale esse inventário dele. Temos aqui uma extensão que eu uso do próprio Chrome que você tem um pouco de noção no seu inventário. 320 mil é o que aparece aqui. O meu também aparecia muito menos. Algumas skins eles não conseguem precificar. Na verdade, as skins mais caras. Vocês podem ver as skins que estão com o valor embaixo, tá sendo contabilizado. Porém, Hidra, Prince, Dragon Lore, Hau, essa Gold, essa Karambit, que provavelmente tem um overpay absurdo. Aqui, clicando nela, você consegue ver mais ou menos quanto que vale. Então, realmente, eu não consigo precificar. Não separei item por item, fui lá no buff pra realmente ver quanto vale o inventário dele. Mas é um inventário de respeito. E bota respeito nisso. Eu não sei realmente quanto que tá valendo. Pode ser mais de 500 mil, pode ser menos. Eu não quero entrar nesse mérito. Porém, eu vou tentar fazer o seguinte, galera. Eu vou entrar lá no CS. Se vocês quiserem que eu faça um competitivo jogando alguma partida aqui com o inventário dele, deixe aí nos comentários que eu vou preparar um vídeo especial pra isso. Então, eu não sei. Realmente, eu não sei quanto que tá valendo. Não tive esse trabalho. Não é objetivo. Mas sim, mostrar pra vocês que realmente foi verdade. O cara depositou, tem um inventário da hora. E vamos entrar agora no CS pra ver de perto e tentar combinar os melhores kits. Ó, do jeito que eu entrei, tá assim. Ele tá equipado com essa luva Vice, essa bayoneta Lore. De CT, eu não sei como que tá. Como aqui no Imbots a gente só vê de um lado, vamos montando o kit do nosso gosto. Tá? Essa raiva a gente não vai conseguir ver, né? Porque estamos de TR. Essa aqui é a minha faquinha. Temos aqui Dragon Lore equipada. Uma Dragon Lore não é tão nova, né? Você percebe que tem alguns arranhões. Mas está avaliada em 40 mil, mais ou menos. E é saca dourada que eu sempre tive vontade de pegar. E nunca tirei. Já tirei no que drop, mas acabei não sacando pro inventário. E é top, hein? Imagine isso aqui no CS2. Com o tanto de brilho que vai ter. Fera. Isso aqui pra combinar com uma Lore fica perfeito. Temos também essa Augie aqui, que vale pra caramba, não sei porquê, mas vale muita grana. Ele tem a Fire Serpent. Prefiro a minha, hein? Prefiro a minha, que tem um Crown Foil aqui da hora. Cento e não sei quantas mil kills. Mas tá bonita essa aqui também. Fera demais. E a AWP Hydra. Essa aqui já tá mais nova, ó. Os detalhes já estão mais bonitos. Tem também um Craft aqui. Não sei qual que é. Dois, na verdade, né? AWP Medusa. Eu sou fã demais dessa skin. Já tive várias, várias vezes. Dragon Lore já tive uma vez também. Essa AWP Vice, ela tá meio bugada, cara. Não tô conseguindo inspecionar. Aí, desbugou. Beleza. É a que a gente tá equipado. Essa aqui também tem um Overp absurdo. Pelo float que ela tá. Essa aqui a gente tem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos combinar essa com essa, né? Pelo amor de Deus. Temos que fazer esse teste. E vamos ver a Dragon Lore aqui de TR. Gold. Olha só que coisa linda. Mesmo no CS GO, ela já brilha um monte. Vamos dar um kill aqui. Mano, isso daqui é top. Esse guetão aqui, ó. Rosa com o coxo. E, ó. É um fade. É uma caramba de fade. Um muito rosa. Deixa eu ver o backside. Mano. Eu não sou especialista em skin, tá? Mas, me parece... Mas, me parece... Isso aqui vale muito. Basta o pote. Coisa linda demais, hein, galera? Que inventário top. Que gostoso jogar com uma skinzinha dessa, né? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo... O que vocês acham ainda? Eu fazer um competitivo com esses kitão. Tá bom. Vamos puxar agora a WP. Você é louco. Dragon Lore. 40 mil reais na mão. Pera, hein. Isso aqui até pega mais. Vamos ver agora. Eu nunca vi equipada a essa WP Hydra. Podia juntar e pegar uma Gangneer, né? Nossa senhora. Vamos ver primeiro essa Hydra do deserto. Que ela vale bastante também. Nossa. Olha o scope dela. Caraca, eu nunca tinha visto. Mano, muito, muito linda. Muito mais bonita do que no inventário ali. No preset do feio. Mano, que loucura. Muito linda. Esse scope branco, cara, dá um charme demais nela. Vamos ver agora a Prince. Essa também eu nunca peguei na mão. Nossa senhora. É rica em detalhes, né? Muito... Essa parada meio que chinesa. Não sei qual que é a origem, mas... Esses detalhes... Top. Vamos batizar ela também. Dar umas balinhas. Pelo que o Laspion falou... Acredito que ele vai vender grande parte agora do inventário dele. Pra mais pra frente renovar, né? Então, ele fez esse depósito de 45 mil dólares no último mês. Justamente pra renovar o inventário dele. Então, ele depositou aí 200 mil reais. Eu não sei se ele tava com o inventário dele zerado. Provavelmente não. Mas... Pode ver que... Tá valendo muito mais. Não sei quais os itens ele pegou do K-Drop, mas... Parece que valeu a pena. O que mais que a gente pode ver aqui no inventário dele? Temos essa luva. Essa daqui tá velha. Muitos itens aqui, certamente ele pegou como valor, né? No K-Drop. Não pensando muito na estética, né? Em questão de uso. Mas pegou por... Valer dinheiro, né? Afinal, são itens que valem dinheiro. Vamos pegar essa daqui agora. Bom, essa é um kit que eu tenho, né? Que eu faço lá no meu CS, na minha conta. E vamos colocar a da P-Medusa. Full kit azul. Vai ficar lindo isso aqui. Nossa, tem até relógio, rapaz, ali. Pera, hein? Meu Deus. Essa tá muito parecida com a minha. Só que eu tenho uma Mi-9, né? Tenho Mi-9 e tenho a Bayonetta também. Esse kit todo azul, velho. Charmoso demais, né? Olha, pegamos a Dragon Lord de volta. Imagina isso no CS2. Pelo amor de Deus. Eu falei, espera lançar. Pelo amor de Deus. Não vende. Vamos ver o que ele vai fazer. Porque eu acho que vai valorizar muito. Ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Um outro site aqui, ó. Que precifica. Só que ele só tá precificando alguns ítems. A Dragon Lord dele tá valendo 41 mil. Só que as outras AWP já não aparecem aqui. Então é muito difícil a gente precificar. Então é isso aí, galera. Esse é o inventário do Laspion. Fera demais. Muito obrigado por ter depositado. Deixei aqui essa lembrança que eu acho que ele vai carregar com ele por muito tempo. Ele deixou a assinatura. E fico muito feliz, mano. Obrigado pela ajuda, Laspion. Todos vocês que depositam com o cupom CSR. Ajudam muito. E participem do sorteio sempre, tá? Não esqueçam. Depositou? Vá no formulário aí no comentário fixado. E preencha. E aí? Partidinha aqui, ó. Será que eu puxo uma? Tô pensando, hein? Deixa nos comentários. E pra finalizar, galera. Vamos fazer aquele lucro de sempre? Aquele lucro bacana aqui no que drop? Na minha conta? Vamos lá. Loguei. Tô na minha conta. Vamos lá, galera. Fazer um lucrinho básico, tá? Eu tô com 5800. Hoje eu não quero me estender muito. Até porque esse vídeo já tá grande. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma batalha de caixas. Padrão, tá? Uma parada aqui que eu gosto de fazer muito. Contra o Bot CSR. Esse danado aqui que tá ultimamente dando trabalho, né? Vou colocar aqui a caixa Cobra, que eu gosto muito. E vou criar privado com o Bot CSR. O enrate dele caiu, hein? Tava 50% na live. Vamos ver se a gente consegue aqui de primeira. Se eu rapelar ele de primeira, eu nem estendo muito aqui. Eu nem jogo mais. Opa, perdi. Perdi, mas ó. Ele também não se deu muito bem, né? Duas caixas Cobra com o próprio Bot CSR. Vamos lá. Vamos pegar ele na curva. Bot CSR. Eu vou pegar ele, galera. Calma. Pode não ser nesse, mas eu vou sair positivo como sempre. Vamos lá. Deixe seu like, galera. Se vocês curtem esse tipo de vídeo, ajuda demais o seu feedback. Ah, 229. Tá brincando comigo. Esse Bot CSR tá chutado. Perdi. Vamos lá, novamente. Criar uma batalha. Caixa Cobra. Vou colocar agora quatro caixas. Meu Deus, tá ficando perigoso. Tá ficando perigoso demais. Bot CSR. Nervoso. Ele tá chutado demais. Perdendo, galera. Ele tá muito chutado, esse Bot. Puta que pariu. Pelo amor de Deus. Vai ter que ser o tudo ou nada agora. Cara, que doideira, né, mano? Três seguidas que ele acaba comigo. Vambora. Vambora pra mais uma. Vambora, filho. Vambora. Vamos pegar ele. É agora. Tudo ou nada, galera. Tudo ou nada. Bot CSR contra CSR. Ele tá me rapelando, mas é agora o momento da virada. Bora, torção por mim. Eu preciso que venha uma faquinha. Ou essa da PFA. De jeito que tá bonito. Tá bonito. Pode ser. Vem. Opa. Duzentos reais lá. Cento e trinta. Nossa. Ele tá muito ditado. Esse Bot tá muito ditado, galera. Não é possível. Eu vou ser rapelado hoje. Eu já aceitei. Ou vou ser rapelado. Quem sabe no próximo. Eu acabo com ele. Por favor. Eu tô perto, ó. Até que eu tô perto. Nossa, mas eu perdi nas três. Não, na última eu ganhei. Nossa, mesmo assim, ó. Mesmo que eu ganhe, não vai nem valer a pena isso aqui. A última. A última. Perdemos. É, pessoal. Tem dias que é noite. Que isso, cara. Engaçado pelo Bot. É isso aí, galera. Então, deixem nos comentários aí. Nem sempre a gente ganha. Bot CSR tá demais. Eu vou parar de jogar contra ele. Deixem nos comentários. Uma partidinha aqui na conta dele. Jogando sério. Não sei. Sugestões aí. Beleza? Tamo junto, galera. Até o próximo. E é GG Easy. Abraça o moleque. Sai no pinote. Esses bonecos sem braço. Na posição de pote. MNR é bigode. CSR até bigode. Maluca é patente alta. E nem precisa de bigode. Então streifa, banga, ruxa, mata. Puxa uma de gol e dá um tiro na lata.